A gente conversava, a gente se amava E de repente você me esqueceu Não sei o que te falar, mas quero te reconquistar Vem a cá, chegou a hora de te contar Que reconheço os meus erros, sou cheio de defeito Não sou cara perfeito, mas esse é o meu jeito Só pra te agradar, por você posso mudar No lugar pra se encontrar, juntos à beira do mar Ver os olhos lindos que me encantam Traz a esperança de um dia te encontrar No lugar pra se encontrar, juntos à beira do mar Não sei o que aconteceu Mas sei que o tempo não favoreceu É nós dois, temos histórias pra contar E não deixar pra depois, que o que tiver que ser, será Então me diz por que você não volta No lugar pra se encontrar, juntos à beira do mar Ver os olhos lindos que me encantam Traz a esperança de um dia te encontrar No lugar pra se encontrar, juntos à beira do mar No lugar pra se encontrar, juntos à beira do mar No lugar pra se encontrar, juntos à beira do mar No lugar pra se encontrar, ideological que me encantam Não sei o que eu acho Legenda Adriana Zanotto